Esse animal aí que parece um lagarto meio diferentão, não tem nada a ver com um réptil, não é lagarto não. É de outro grupo de animais, dos anfíbios, isso mesmo. Essa daí é uma salamandra, na verdade a salamandra gigante do Japão. E pode chegar, preste atenção, a quase um metro e meio de comprimento. Mas sabemos que existe outra espécie de salamandra maior ainda, que é a salamandra gigante da China, que chega até dois metros. São os maiores anfíbios do mundo, infelizmente ameaçados de extinção. Ah, e os anfíbios são também os sapos, rãs e perereca.